O pôquer tem se tornado cada vez mais popular entre os brasileiros e já é reconhecido como um esporte da mente. Agora, o jogo chegou às salas de aula. A Faculdade de Ciências Aplicadas da Unicamp, em Limeira, interior de São Paulo, foi pioneira no país em oferecer a disciplina que utiliza os fundamentos do pôquer para o ensino interdisciplinar. Nosso objetivo com a disciplina é possibilitar que esses alunos que estão fazendo diferentes cursos de graduação tenham aqui duas horas por semana a oportunidade de pensar dentro de uma mesma disciplina em três componentes que normalmente estão separados nas disciplinas convencionais. A matemática, a estratégia de negócios e a psicologia. Então eles vêm para cá, toda aula, a gente dá um pouco de uma pincelada de cada coisa, olhando um processo muito importante, que é o processo de decisão. Pôquer é um jogo de decisões sobre pessoas. Pessoas que têm cartas e fichas, mas no fundo é isso. É interessante contextualizar que a FCA é a unidade mais nova da Unicamp e já nasceu com uma proposta diferenciada, uma proposta que procura que dentro de um instituto, de uma faculdade que não tem departamentos, onde todas as diferentes áreas do conhecimento trocam conhecimento, discutem e procuram trabalhar os temas específicos de cada área de maneira mais interdisciplinar possível. O jogo se baseia em três fundamentos básicos que são estudados ao longo do curso. A estatística, a psicologia e a estratégia. A matemática entra na avaliação de risco, qual é a chance que você tem de vencer uma mão, qual é a chance que o oponente tem de te vencer, qual o valor esperado de cada decisão. A psicologia entra para você ter condições de suportar momentos de altos e baixos. Então tem hora que você está ganhando um pouco acima do valor esperado, tem hora que você está perdendo um pouco, tem hora que você está enfrentando um oponente que parece muito forte e tem hora que você tem que tomar uma decisão que é arriscada e envolve um pouco de medo. Então você tem que se conhecer em situações de risco. Tem um componente psicológico interessante que é como você reage em situações de risco. Tem um componente de estratégia que é como é que você consegue juntar esses dois componentes, matemáticos e psicológicos, para explorar os outros jogadores. Então o jogo tem esse caráter bem interdisciplinar. As vagas para cursar a disciplina são disputadas pelos alunos. Para os que conseguiram se matricular neste semestre, o curso é uma oportunidade de desenvolver habilidades fundamentais para o mercado de trabalho. Eu tenho alguns conhecidos que fizeram a primeira turma e falaram muito bem. E a minha aplicação para a disciplina é a nível de estratégia em empresas e com certeza eu vou ter esse objetivo alcançado. Porque é muita técnica de jogo que a gente aplica no dia a dia da empresa. Antes eu jogava pelo mesmo programa que o professor está passando, que é o Poker Stars, mas era algo como diversão mesmo. Não via algo estatístico, probabilidade por trás disso. Agora eu vejo com outros olhos, porque tem todo um psicológico, toda uma estatística, contas envolvidas. É a possibilidade de aprender com mais facilidade, aprender de forma mais prazerosa, porque já vê algo aplicado, uma aplicação inusitada até. Legenda Adriana Zanotto